E aí colega, sou o Biscoito e bom gente, hoje eu tô trazendo pra vocês outro vídeo aqui né Dessa vez o pessoal tá trazendo uma coisa aí que vocês curtiram bastante uma vez no canal, beleza? E galera, foi a textura mais vista do canal inteiro Hoje eu tô trazendo pra vocês a V2 dela, mano, que ficou muito boa também É a Skyminigames V2, foi uma textura que vocês curtiram bastante aqui no canal E galera, espero de verdade que vocês curtam ela aí Dessa vez quem ajudou eu a fazer ela foi o iFest, não foi o Hanks dessa vez, beleza? Acho que no dia ele tava ocupado, eu acabei não pedindo pra ele, eu precisava dessa textura logo, beleza? Mano, segue o iFest lá no Twitter, que ele é um thumb maker, textura maker, tudo maker E ele é incrível, segue ele lá, tô falando sério Mas galera, então bora pra essa textura, né? E só uma coisa, antes de eu liberar a textura, mano Galera, sempre tem uma metinha aí Mano, a meta tá de boa pra vocês 2.700 likes nesse vídeo aí, eu já libero a textura aí pra vocês Os vídeos sempre pegam bastante visualização Então, só você pegar e deixar o like Outra proposta, galera, se esse vídeo pegar 3.500 likes, eu já posto outro vídeo no dia seguinte, mano Então, mano, vocês já vão ter textura de graça aí praticamente E outro vídeo de graça no dia seguinte Então, só deixar bastante like aí, né, beleza? Mas é isso aí, espero que vocês curtam o vídeo É isso aí, valeu! E aí, pessoal, a gente tem um mapa Icarus aqui Meu mapa favorito, ele Eu quero tentar ganhar ele aqui pra vocês Eu tô aqui de paladino aqui E bora mostrar como que tá essa texturinha, né? É, mano Tinha bastante gente que tava reclamando É, como que eu posso dizer? Do Dima ser da mesma cor O diamante da armadura ser da mesma cor que a espada Que tinha bastante gente que tava querendo a espada azulzinha Ó, bonitinha, né? Então tá, aí o cara Meu Deus Os caras vão ficar se tretando lá Beleza, pode ir Beleza Ok Bora vir aqui pro meio Pegar o fish bem de boa Comer uma maçã Mano, o cara já pulou aqui Vida louca Eita, pega Mano, esse cara tá mal bem Ah, não Ah, ah Nem a pau Beleza Tá, os caras vão se matar ali Eu já vou pegar por trás Meu Deus Tô muito ruim Esse cara tá dando essas lagadinhas Que me irritam muito Tem três pessoas Bora focar isso aqui Caramba O cara virou mó rápido Vou matar Vou matar Vou matar Ah, eu acredito, eu acredito Não falei que eu acredito Mano Meio cora, velho Caramba Os caras tinham kit trapaceiro ainda Os caras tinham bigorna, mano Os caras tinham tudo pra ganhar Meu Fiquei com o meu coração Como assim? Mano, essa partida não pode ter sido muito boa de kill Mas Né? Tá, beleza Bora ir lá pro meio Acho que o cara deve tá pra cá Aqui, ó Ele tá aqui Deixar essa sharpinha 1 Aqui Eu quero fazer Mano, eu nunca uso kit trapaceiro, velho Deixa eu ver Reposição 2 Beleza O cara quer atacar arco em flash De mim Deixa eu matar logo esse cara Mano, eu quero muito usar o trapaceiro, mano É muito bom esse kit Não adianta falar que não é Mano, sem ficar com raiva Fica Mas é muito bom esse kit E eu ainda não Eu nem peguei ele Só veio direto pra minha Como posso dizer Pra minha hotbar E aí eu falei Mano, eu tenho que usar ele Meu Deus Bora pra na próxima partida Focar mesmo pra textura, ok? Ok, pessoal Entrei no mapa coreto aqui, né? E eu tô aqui com o kit Kit guerreiro e habilidade do foguete, né? Mano, eu não sabia porque Que os caras estavam dando tão OP assim Aí eu peguei E eu fui dar uma procurada Porque Aí eu fiquei sabendo Que eles pegavam E tinha esse kit Falei assim Caramba, kit OP, mano Uma espada de sharp 2 Sharp 1 já dá dano, mano Imagina a sharp 2 Eu falei Caramba Eu quase morri aqui Galera Eu tô dando essas caídas de FPS Pra mim é muito Sei lá Horrível assim Aí eu Mano, é um dos motivos Que eu não tinha postado Na verdade O motivo que eu não postei vídeo Pra quem não tava sabendo Eu tava postando vídeo De dois em dois dias lá Daí eu peguei Eita, pego O cara voltou aqui do nada Caramba Eu tinha avisado lá No meu Twitter lá Pra quem não me segue É muito importante Muito importante Me segue lá no Twitter lá Arroba DrBiscoito Mano Que tipo É que Como que eu posso dizer Ficaram me derrubando lá Eu tava jogando mini mux Aí me derrubaram Aí eu fiquei com raiva Aí tipo Eu tinha que editar um vídeo Com um amigo meu Que não era pra ser esse vídeo Que ia sair agora Era pra sair outro, hein Aí eu peguei E mano Eu não sei falar inglês Aí ele pegou E tava me ajudando Como aquele que mora na gringa Morando dos esquemas todos Todos crazy Já matamos o cara aqui Que sorte que ele veio Pegou a gente na pontinha Que se a gente não ia matar ele Era pra ser esse outro vídeo aí Na verdade eu tenho que editar com ele Daqui a pouco Que a gente não terminou E já tá Já duas madrugadas Já tentando editar esse vídeo Mas tá meio difícil De conseguir editar ele Só vamos comer a carninha aqui Que não tem muito nada a ver Com a textura, né Mas acabo me contando Bastante coisa Que aconteceu Mas suave, né Hum, vamos subir aqui em cima Vamos dar uma olhada Onde tá as outras pessoas Só comparando, mano Vamos comparar a textura A V1 com a V2 A V... Mano, aquele cara tá mó de boa Lá sem armadura Caramba Vamos comparar a V1 com a V2 Mano, a V1 Ela tinha um inventário Escrito Sky Minigames lá Fala pra quem Acho que o pessoal Deve lembrar Ai meu Deus, mano Quase Meu Deus O que aconteceu aqui comigo, velho Deu uma bugada no meu teclado Também esse teclado Não é muito bom, não Mano, aconteceu muita coisa comigo Meu microfone meio que Deu problema Foi horrível Ok, o cara colocou Agora ele arruma uma armadura Mas De boa Vai subir ali Esse cara é meio lentinho, né Mas de boa Caramba Eu sou Ele é lento Eu sou um vesgo Eu roubei O cara é bom, né MG Você é bom, né Não, buguei Tá Tá bom, né Último cara Deve estar aí ficar Vamos procurar ele aqui Aqui, galera Ele não vai ficar, não Ele tá Meu Deus O cara é o Arrow, mano O cara acerta uma flechada Que sei lá o que Ele tá do outro lado ali Vai lá pegar a bola Ah, mano Não acredito que vai lá pegar a bola A gente tem Sharp 2, mano Esse cara não deve ter isso, hein Eu não sei se ele tá fazendo trap Alguma coisa assim Mas ele tá querendo Que eu vá pra ele Mas eu não vou, não Tá, acho que ele vai vir, galera Ah, se ele não vai Eu vou até ele, então Mano, eu sei que eu vou morrer, mas É, agora eu morro Agora Mano Esse cara tá mó OP Se ele não vir, mano Meu Deus Easy Tá ligado Eu já vou jogar mó bem, mano Mas Caramba Para de voltar com o Enderpeel Vai voltar aqui GG Eu já vou jogar mó bem, mano É GF aí, mano O cara me chamou de lixo LOL Tá, beleza, pessoal Entrei no último mapa Que o mapa vale, né Bora tentar ganhar ele aqui Não sei se eu vou conseguir Não Ah, aquele tá trocado Mas não deu tempo E, mano Você tem que aceitar perder, mano Se você cair no Void assim É, mano Usei estratégia Apenas isso Só falo isso GG Vamos vir aqui pro meio Mano, eu só lembro O cara tava mó OP, mano Não tinha nem como Não tinha muita coisa pra eu fazer, não Vai vir aqui os cara Que vem provável Depois pode citar Fap nos dois GG GG Esse cara vai me matar Divertir Block and hit Block and hit Block and hit Block and hit Matei um Vou matar o segundo Eu vou matar Mano, eu não aceito morrer pra esse cara aqui Meu Deus Matei Ah, quando Quando eu não quero morrer Mano, não morro Tá ligado Mas morri Mano, por que toda partida Eu tô ficando com o meu coração, mano Esse cara tá ficando mal bom, mano Ah, as últimas duas pessoas Tá por lado dele lá, né Então vamos ver se a gente Acha o melhor pill aqui O que eles tão fazendo, mano? Eu quero saber Mano, eu não acredito Que eu vou ter que subir Em cima Balde Tem o balde Emily Nelson Bem de boa Aqui, GG Galera, eu sempre quis assumir, mano Mas eu sou macro Me desculpe Ah, tá Que eu peguei coisa Não, você vai cair, mano Ah, droga Ah, mano Eu queria ter roubado ele de outro jeito Ah Não, não Não, não Toma, acabei, filha da mãe Tá, ele morreu de queda Mas, mano Essa partida foi muito curtinha aqui, né Mano, bora pra outra, velho Eu prometo que vou me concentrar na textura, mano É que eu ainda tava cabeça na partida, velho Pô, tem um mapa vilarejo aqui Velho, os caras aqui Tens cara muito estressado, meu Deus Ok, tá Bora tentar pegar aqui GG E galera, mano, ó Seguinte Esse aqui é bem provável que vai ser a última partida, né Mano, eu sempre quis assumir uma coisa Eu sempre fui macro É... Foi uma coisa que eu nunca tive a coragem de assumir pra vocês Tô brincando Mas... Opa Já adicionamos essa speed aqui, né Meu Deus, mano Essas caídas de... Caramba, o cara é encher aqui no Skywars, mano Meu Deus Não toma KB GG Tá, vamos procurar umas enderpeels aqui agora Pra gente voltar do Void, né Deixa eu fazer... Deixa eu... Fazer... Cadê as minhas enderpeels? Mano, foi você que pegou, né Eu sei Tá, então vamos ver se é bom mesmo de voltar do Void O cara lavou, meu Deus Vou matar Vou matar Eu sou o Kid Mano, acho... Tadinho do cara, velho Morreu Morreu Tadinho dele, mano Ele tava meio lagadinho Mas o Skywars também não é... Também é meio lagado, né Mas de boa GG Bora tentar matar as outras pessoas aqui, né Hum... Tem aquele cara ali na frente Mano, será... Ó, isso... Isso que eu não gosto desse mapa, velho Eu não sei se é do mapa Mas só que, tipo, ó Quando... Ele buga o meu bloco Eu já... Mano, eu te juro Todas as vezes que eu tentei fugir assim Aqui no Sky, velho Eu sempre... Sempre bugava no bloco E acabava morrendo Então... Não faça isso Sempre dá ruim Opa, 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 opa Volta pro meio, filho Não acredito que esse cara vai voltar do Void Não Pensei que ele ia, mano Caramba, ganhamos de novo? Caramba Já? É, galera Mas acho que a gameplay vai ficando por aqui, né Espero que vocês tenham curtido ela aí Mano, essa textura tá mó da hora aí Bora pegar a meta aí pra mim liberar ela aí pra vocês Então... Só deixar o like aí, né Caso você já é novo, se inscreve no canal Galera, se possível, manda o canal pra um amigo aí Pra gente chegar logo com 50 mil inscritos Que a gente tá quase lá, mano Meu Deus É metade da placa do YouTube Já vou já pedir... Já vou lá pedir pros caras, mano Porque nós é frenético mesmo Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso aí Falou E fui! Fui! Fui!